5 top fundos imobiliários aí custando 10 reais ou até menos de 10 reais. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eles estão custando uma verdadeira pechincha. E eu vou compartilhar com você 5 bons fundos imobiliários que estão muito baratos aí pra você comprar na Bolsa de Valores aqui no Brasil com apenas 10 reais. Então não tem desculpinha, chega de desculpa que não dá pra investir porque com 10 reais você já consegue investir em fundos imobiliários que na minha opinião é a melhor forma de você obter renda mensal garantida, isenta de imposto de renda todos os meses. Mas antes de mais nada, aquele pedido de sempre, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Ajude a mídia alternativa, é muito importante que você aperte o botãozinho de curtir. Mas agora chega de enrolação, vamos começar aqui com o primeiro fundo imobiliário que tá custando uma pechincha. E detalhe, não trago aqui o MXRF11. Já comenta aqui embaixo comigo se você investe no MXRF11, se você tá satisfeito, se você gosta, tá certo? Porque não é que a minha estratégia tenha que ser igual a sua, tá legal? Mas neste momento eu estou fora do MXRF11, já fiz vídeo dele, vou deixar aqui o card pra vocês, o porquê eu não invisto no MXRF11, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui pra você. E o primeiro fundo imobiliário é o VGIR11, que tá custando uma verdadeira pechincha e tá pagando ótimos dividendos. Vamos dar uma olhada aqui no site Investidor10, na ficha técnica do fundo. Então olha lá, ele é um tipo de fundo, fundo de papel, ou seja, ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E se você não conhece o que é um CRI, eu vou tentar te explicar agora de uma forma bem prática, tá? Imagine você que o Joãozinho resolveu comprar um imóvel. E aí ele quis comprar um imóvel na planta, porque falaram pro Joãozinho que é mais barato e tá tudo certo, tá? Então o Joãozinho vai até a construtora, ainda tá lá o terreno, tem aqueles corretores de plantão, tudo bacana, apresentam o projeto pro Joãozinho e ele gostou do projeto, vai investir nesse imóvel, tá? Só que o Joãozinho não tem o dinheiro à vista, ele vai parcelar isso em 30 anos, tá legal? Ou seja, a construtora vai ficar ali com uma dívida do Joãozinho de 30 anos pra receber. Porém a construtora, ela precisa do dinheiro do Joãozinho rapidamente, porque ela precisa pagar o pedreiro, o pintor. O pintor não vai esperar 30 anos pra receber o salário, não é verdade? Então ela precisa desse dinheiro do Joãozinho antecipado, tá? Lembrando que a construtora e o Joãozinho combinaram entre eles uns juros, tá certo? Beleza, os dois apertaram a mão, tá tudo certo. Bom, o que a construtora vai fazer? O Joãozinho assumiu a dívida com a construtora. A construtora quer pegar esse dinheiro antecipado. Então ela vai até o mercado através de uma securitizadora e ela vai emitir certificados de recebíveis imobiliários para os bancos, para eu, você, para os fundos imobiliários também comprarem aí a dívida do Joãozinho, tá certo? E aí o que a construtora faz? Ela pega esse dinheiro à vista, tá certo? E as pessoas que assumiram esse compromisso de comprar esse CRI, elas vão ficar recebendo os juros ali do Joãozinho, tá certo? Então simplesmente é esse repasse aí entre Joãozinho, construtora e quem quer assumir a dívida do Joãozinho. Isso é o que o fundo imobiliário VGR11 faz, tá? Então ele vai ao mercado e assume CRIs, mas são bons CRIs. E é por isso que eu falo. É muito melhor você investir em CRIs pelos fundos imobiliários do que você investir sozinho em CRIs ou CRAS, tá certo? Porque os gestores dos fundos imobiliários, dos bons fundos imobiliários, eles vão conseguir os melhores e mais seguros aí, tá certo, CRIs? Para que você não tenha dores de cabeça. Então vamos voltar aqui para a ficha técnica. Olha lá, a taxa de administração do fundo hoje está em 0,20% ao ano. São 240 mil cotistas no fundo hoje, tá? E o valor patrimonial do fundo está em 1,01 bilhão de reais. Bom, como eu falei, está uma verdadeira pechincha para você comprar hoje o VGR11. Olha lá, com R$9,79 você já consegue comprar uma cota aí do fundo que pagou nos últimos 12 meses 14,48% em dividendos. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então imagine, os cotistas do VGR11 estão super satisfeitos, tá? O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 1,01, mostrando que ele está bem no valor justo. Lembrando que esse indicador acima de 1, ele estaria mais caro, abaixo de 1, mais barato, tá? Tem uma boa liquidez diária, 4 milhões de reais são negociados todos os dias e ele se valorizou. As suas cotas se valorizaram ainda 19,51%. Lembrando que os fundos imobiliários de papel, eles podem te dar retornos de duas formas, através dos dividendos e através da valorização das cotas, aqui no caso 19,51%. Vamos mais fundo aqui no valuation do VGR11? Olha lá, o valor patrimonial por cota hoje está em R$9,75, tá? É isso que o mercado acredita que deva valer, tá certo? Só que hoje no mercado está negociando a R$9,80. Então praticamente está no valor justo, tá? Eu acho que está bem atrativo aqui o VGR11, por tudo que ele entrega de dividendos, está bem interessante. Lembrando que a renda fixa no Brasil cada vez mais vai cair. Nós estamos hoje em 10,75% e a ideia é que venha para 9% ainda em 2024, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui agora nos dividendos pagos por mês, tá certo? Olha aqui, no último mês ele pagou 1,12%, acima de 1% isento de imposto de renda. Nos últimos 3 meses, 3,37%. Nos últimos 6 meses, 6,94%. E nos últimos 12 meses, como eu falei, 14,49%. E olha lá, nos últimos 5 anos ele pagou a média de 13,12% por ano, que é uma excelente média, tá? Mas o VGR11, na verdade a gente tem que pontuar aqui para você, que ele começou a negociar aqui, pelo histórico do Investidor 10, em 2019, em abril de 2019. E agora nós vamos falar o segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para você, que está uma verdadeira pechincha. Mas antes de mais nada, eu quero entender com vocês o seguinte, qual corretora de fundos imobiliários que vocês estão investindo hoje? Vocês estão satisfeitos? Ou vocês acabaram migrando de uma corretora que estava péssima e migraram para outra? Comenta aqui embaixo, porque vai ajudar as pessoas a entender qual é a melhor corretora hoje de fundo imobiliário. Lembrando que eu não faço publicidade aqui para a corretora de fundo imobiliário, então eu quero entender com vocês qual é a melhor hoje do mercado. Comenta aqui embaixo comigo, tá? Vamos falar agora do segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para você, que está custando uma verdadeira pechincha, que é o KNSC11, que na minha opinião está dentro de uma das melhores gestoras, se não a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil, que é do Grupo Quineia, que está ligado ao Banco Itaú. Tá? Vamos lá para a ficha técnica. Como eu falei, tipo de fundo, fundo de papel. Já expliquei lá no primeiro fundo imobiliário. Se você não viu, volta lá. O que é um fundo imobiliário de papel, no que investe, que investe em Cris e o que são Cris. Tá? 1,20% é sua taxa de administração e são 148 mil cotistas hoje no fundo. Olha como está baratinho para você comprar o KNSC11. O valor da cota, tá? R$9,18. Não tem desculpa, dá para comprar. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou um bom dividendo de 10,83%, isento de imposto de renda, tá certo? Esse é um dos fundos imobiliários mais seguros que a gente tem na Bolsa de Valores, tá? E pagando bons dividendos e isento de imposto. PVP está em 1,01, está praticamente no valor justo. Liquidez diária de quase R$4 milhões também negociados todos os dias. E ele se valorizou bastante aí nos últimos 12 meses, 18,24%. Tá? Olhando aqui o valuation mais a fundo, R$9,06 seria o valor patrimonial por cota. E ele está negociando a R$9,14. Então está bem próximo aqui do que a gente considera como valor justo. Vamos dar uma olhada aqui na distribuição dos últimos 12 meses, como é que ficou por mês aqui. Então o fundo pagou no último mês 0,88% livre de imposto aqui para os cotistas. Nos últimos 3 meses 2,52% acumulado, nos últimos 6 meses 4,98% e nos últimos 12 meses 10,83%. E olhando aqui os últimos 5 anos, ele pagou uma média de 10,5%. Tá? Vamos chegar agora no terceiro fundo imobiliário? Mas antes de falar o terceiro fundo imobiliário, já aproveita, venha aqui em cima no canal, se inscreva, tá certo? Muitas pessoas estavam inscritas e o YouTube tirou a inscrição, não sei porquê. Então já confira se você está inscrito e ative todas as notificações lá no sininho. Bom, trago aqui para você o terceiro fundo imobiliário que está custando uma verdadeira pechincha, a sua cota, que é o CPTS-11. Também é um tipo de fundo fundo de papel com 1,05% ao ano de taxa de administração. São 361 mil cotistas no fundo hoje, um dos maiores fundos de papel em relação ao número de cotistas, tá? E olha lá, com R$8,53 hoje você compra uma cota do CPTS-11, que pagou nos últimos 12 meses 10,3% de dividendos. O seu PVP mostra que ele está negociando abaixo do que realmente ele vale, 0,93%. São quase R$8 milhões de reais negociados todos os dias e ele se valorizou 25,89% nos últimos 12 meses, uma baita valorização pagando bons dividendos. Vamos mais a fundo aqui no valor patrimonial por cota. A gente vê que o fundo hoje negocia um valor patrimonial de R$9,16, só que você pode comprar ele hoje por R$8,51, pagando abaixo do que realmente ele vale, sendo que ele tem um valor patrimonial de R$2,9 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui na distribuição de dividendos e a gente vê que no último mês ele pagou 0,89%, nos últimos 3 meses 2,48%, nos últimos 6 meses 4,55% e nos últimos 12 meses 10,34%, sendo que a sua média nos últimos 5 anos super atrativa de 13,85%. E vamos direto e reto aqui para o próximo fundo imobiliário que é o MCHY11, tá certo? Vamos ver aqui, ele é um tipo de fundo também, fundo de papel, com 1,05% em taxa de administração, são 2.600 cotistas, tá certo? Ele é um fundo bem pequeno, tá? Se eu fosse comparar com os outros fundos, eu colocaria ele aqui como um fundo mais perigoso, digamos assim, tá? Uma estratégia mais tática, tá? Os outros fundos que eu trago aqui para você realmente tem mais cotistas, são mais robustos e são mais seguros, mas ele também está com a sua cota uma verdadeira pechincha, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui no site Investidor10. Olha lá, ele está negociando hoje o MCHY11 a R$10, tá? Pagou nos últimos 12 meses 15,48%, realmente pagou bons dividendos, tá certo? E o seu PVP está em 1,01 praticamente no valor justo. Tem uma liquidez diária muito boa, apesar de poucos cotistas, tá? R$642 mil todos os dias são negociados e ele se valorizou ainda 5,12%. Olhando aqui os dividendos distribuídos, no último mês ele pagou 1,09%, nos últimos três meses 3,48%, nos últimos seis meses 7,36% e nos últimos 12 meses 15,51% e ainda teve valorização das suas cotas, tá certo? Bom, vamos seguir aqui para o próximo fundo imobiliário e agora eu trago para vocês o BCFF11, que é um dos maiores, se não o maior fundo imobiliário de fundo de fundos, tá certo? O que seria um FOF, fundo de fundos? Nós vamos entregar o nosso dinheiro para um gestor comprar outros fundos imobiliários. Então imagina que você vai entregar o seu dinheiro para o BCFF11 e o BCFF11, através do seu gestor, vai ser responsável por comprar outros fundos imobiliários, tá? Então para quem não quer estudar ou para quem não, enfim, não tem tempo, investir em FOFs pode ser aí uma boa oportunidade, tá? Então vamos ver aqui o BCFF11, que são hoje 343 mil cotistas, com uma taxa bem pequena de administração, de 0,15% ao ano. E ele já coloca uma taxa baixa, por quê? Você vai pagar 0,15% ao ano para o BCFF11 e você também vai ter que assumir as taxas de administração dos fundos que ele escolher, tá? Então por isso que está bem baixinha a taxa do BCFF11. Como eu falei, ele é um fundo de fundos e hoje com R$9,01 você já consegue comprar uma verdadeira pechincha. Nos últimos 12 meses ele pagou 9,26% em dividendos, lembrando que o BCFF11 ele não investe apenas em fundos de papel, ele também investe em fundos de tijolo, tá? E nos últimos anos fundos de papel realmente vieram pagando muito acima em dividendos do que os fundos de tijolo, lembrando que os fundos de tijolo tem um potencial de valorização maior quanto as suas cotas. O seu PVP está em R$0,93, então ele está mais barato do que realmente ele vale, tem uma boa liquidez diária de R$3 milhões todos os dias e ele se valorizou muito aqui nos últimos 12 meses, 30,60%, também muito empurrado pelos fundos de tijolo que ele investiu. Olhando mais a fundo aqui o valor patrimonial, hoje R$9,75 é o que vale sua cota, sendo que a gente pode comprar por R$9,09. O patrimônio do fundo também é muito grande, são quase R$2 bilhões e olhando aqui a distribuição de dividendos nos últimos 12 meses, ele pagou 0,8% no último mês, 2,34% nos últimos 3 meses, 4,65% nos últimos 6 meses e 9,27% nos últimos 12 meses, sendo que ele pagou uma boa média nos últimos 5 anos de 9,58%. E tá aí, esses foram os 5 fundos imobiliários que eu trago para você que estão custando a sua cota uma verdadeira pechincha, tá certo? Se você gostou desse vídeo aperta o botãozinho de curtir que me ajuda demais, não esqueça de estar inscrito no canal Mestre da Riqueza, um grande abraço e até a próxima!